Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer esses potes com efeitos de Natal. Então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje a super dica é como enfeitar e reciclar potes de vidro que você tem em casa. Eu reciclei esses potes aqui do lixo ao luxo. Vocês estão vendo como ficaram lindos. São luminárias para você colocar como centro de mesa, para você colocar também uma no canto, outra no outro. Como você quiser fazer aí na sua casa. Isso aqui é apenas uma inspiração. E eu vou te mostrar o passo a passo desse vídeo, tá? Do lixo ao luxo. Eu gostei demais. Eu amei fazer. Esses potes aqui eram potes que tinha azeitona dentro. Você pode reaproveitar o pote que você quiser, do tamanho que você quiser, tá bom? E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marlinda, eu moro na Itália. E eu dou sempre dicas aqui no canal para vocês, tá? Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho. E também, aí aqui embaixo no box de informações, onde tem todas as minhas redes sociais, tá? Te espero lá no Snapchat, no Instagram, no Facebook. A gente tem uma página especialmente esperando por você. Fique agora com o passo a passo desse DIY maravilhoso. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer agora duas ideias com potes. Esse aqui era um pote de azeitona comum. E aí agora eu vou reutilizar e fazer uma luminária. Primeira coisa, você vai higienizar. Eu já higienizei, tá? Nós vamos utilizar o pote, milho, tá? Eu já coloquei o milho aqui. Nós vamos precisar de milho. E eu vou usar também essa misturinha aqui, que é uma misturinha de grãos de sopa. São vários grãos. Grãos de legumes, ovos, várias coisas que eu não vou mais fazer sopa. Eu vou utilizar nessa luminária. Vamos precisar de uma vela. Vamos precisar de folhas. Essas folhas aqui eu comprei... São folhas de uma guirlanda que eu comprei. E aí eu estou reutilizando. Vamos precisar de barbante. Pode ser qualquer barbante que você tem em casa. Primeira coisa, nós vamos pegar o nosso milho e vamos colocar aqui no nosso pote. Eu tinha aqui esse rolo de fita e tem um que eu já usei. E aí eu tirei essa parte de cima e tampei o buraquinho. E agora eu vou colocar aqui dentro. Pra quê? Pra não misturar tanto quando eu colocar os legumes, tá? E pra apoiar a nossa vela. Ó. Tá bom? Aqui eu acho que vai ficar ótimo. Vamos deixar essa aqui a parte e vamos começar com a vela. Essa ideia é bem fácil, tá? Eu vou colocar as folhas aqui ao redor da vela e vou amarrar com o meu barbante. Você pode colocar da maneira que você quiser. Então você vai amarrar a sua velinha com o seu barbante, tá? Você pode, se você quiser, colar. Eu preferi não colar porque eu posso reutilizar depois. Eu tô deixando as folhas mais pra baixo porque se eu acender aqui a vela pra não ter perigo de incendiar, tá? Agora nós vamos colocar a nossa velinha aqui. Você vai apoiar bem, tá? Como fica bem dividido o milho dos cereais. E aí vai dar um efeito lindo quando você acender essa velinha aqui. Você pode também, com o mesmo barbante que você usou, fazer um arranjozinho aqui em cima, tá? Essa é a primeira ideia, gente. Olha como fica lindo. Vai ficar mais lindo ainda quando você acender essa velinha. Vai dar um colorido lindo aqui, tá? Essa é a primeira ideia. Pra segunda ideia, nós vamos precisar de outra vela, outro vidro, fita e sal grosso. Primeira coisa, vamos colocar o sal aqui. O sal vai te dar uma ideia de neve. Agora nós vamos pegar a nossa fita e vamos colar aqui em cima, tá? Você vai colar justamente aonde o sal termina, tá? Pra cima. Você vai passar gotinhas na sua fita. Não muita, tá? Pra fazer o acabamento, eu usei como referência esse ponto aqui do meu vidro que tá marcado. E aí eu usei aqui. No meu jardim eu tenho essas plantinhas e aí eu vou juntar aqui com essas folhinhas pra fazer um enfeitezinho pra iluminar. Com o nosso amiguinho aqui barbante eu vou juntar aqui. Não se preocupe que ninguém vê, tá? Depois, ó, formei um arranjozinho. E aí nós vamos colar exatamente aqui nessa parte aonde terminou. Vamos colar aqui com cola quente. Ficou bem natural. Com a própria junta, eu parti no meio e fiz um lacinho com barbante. Achei lindo, pessoal. É só uma opção, tá? Você pode fazer como você quiser. Você pode colocar tanto a velinha branca como a vela vermelha, que também vai dar um charme. Olha, vai ficar lindo. Eu prefiro, nesse caso aqui, usar a branca, tá? E essa foi a opção que eu deixei pra vocês. Olha como ficou linda a nossa luminária. É porque tá de dia. Vou ver se eu filmo mais tarde, quando escurecer, pra vocês verem. Que linda! Olha como ficou linda a nossa luminária. Estou mostrando aqui dos dois jeitos, tá? Mostrei pra vocês no claro. Agora eu estou mostrando aqui no escuro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like, tá? Eu quero mandar um beijo também aqui nesse vídeo pra uma leitora muito especial. O nome dela é Cláudia. Ela mora, eu acredito que é, em Cabo Verde. Ela tá sempre aqui no canal me assistindo. Um beijo. Minha querida Cláudia. Até a próxima. Vai aqui em cima no blog. Tchau! ...de fazer. Eu acredito que não precisa nem eu deixar pra você aqui. O que é que você vai fazer em casa? Você vai pegar um quadradinho...